Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Portugal tem níveis de desigualdade e exclusão social ainda preocupantes, mas há cidadãos cuja situação de vulnerabilidade é de tal forma grave que não podem deixar de merecer a nossa atenção. A situação de sem-abrigo até há pouco tempo era vista como fatalidade. Agora há, pela primeira vez, o objectivo de dar resposta a estas pessoas. E para isso precisamos definir prioridades com base na experiência nacional e internacional que tem sido desenvolvida e que tem funcionado. As pessoas encontram-se numa situação de sem-abrigo por motivos complexos, que se cruzam com as próprias consequências dessa condição. São problemas sociais, pessoais e familiares, até de saúde mental. E por isso mesmo as respostas devem ser articuladas, integradas e completas. E com frequência à situação de perda de emprego e de falta de rede de suporte familiar e social, coincidem casos de doença mental ou de consumo de drogas, que são obstáculos à recuperação pessoal e à reintegração social destas pessoas. No entanto, há algo que é transversal a todos e a todas, que é a falta do mais básico direito dos direitos humanos, que é o direito à habitação. E Portugal tem tido várias estratégias de integração das pessoas em situação de sem-abrigo, com o empenho de muita gente, mas está ainda muito por fazer. A estratégia que tinha o horizonte de implementação 2009-2015 foi interrompida em 2013 pelo governo PSD-CDS. O que significa que nos anos em que Portugal foi mais afetado pela crise, quando o desemprego estava no seu máximo e as prestações sociais foram cortadas, a resposta às pessoas em situação de sem-abrigo foi simplesmente cortada pelo governo de direita. Entretanto, o governo anterior criou a estratégia nacional para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo com o horizonte 2017-2023. Esta estratégia prometia 131 milhões de euros para responder à situação de exclusão social dos sem-abrigo até 2020. Passou-se o ano 2017, passou 2018, passou 2019 e essa estratégia não saiu do papel, nem os 131 milhões chegaram ao terreno. E agora, o governo vem anunciar um reforço de 7,5 milhões de euros para o país inteiro contemplado no Orçamento de Estado 2020 para responder às necessidades das pessoas em situação de sem-abrigo. Mas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, neste momento apenas o município de Lisboa disponibiliza cerca de 4 milhões por ano do seu próprio orçamento para esse mesmo apoio. O valor agora anunciado perante o compromisso que foi assumido é insuficiente para responder ao problema e cumprir este imperativo que é assumido, inclusive pelo próprio Presidente da República, de oferecer uma resposta social integrada a todos os casos de pessoas que vivem na rua que passará naturalmente e necessariamente por lhes dar um teto. O próprio Presidente da Associação Nacional de Municípios e autarca do Partido Socialista, Manuel Machado, denunciou que as câmaras municipais não tenham sido apoiadas. Mas, o próprio Partido Socialista parecia, até agora, aliado deste problema. E foi preciso uma forte pressão mediática sobre o tema para existirem sinais de que a Segurança Social e o Governo estão a colocar em marcha um plano de longo prazo dirigido ao combate à exclusão social e ao apoio aos cidadãos em situação de sem-abrigo. Só podemos lamentar que tenha sido tão tarde, apesar das promessas. Mas devemos sinalizar um facto importante. Apesar de insuficiente, a Câmara Municipal de Lisboa tem hoje a resposta mais robusta a este problema. E esta experiência deve servir de exemplo para o que pode ser feito pelo Governo, que é recusar a resposta assistencialista e promover os direitos destas pessoas através da reintegração numa casa, num trabalho e na sociedade. E foi necessário um Vereador do Bloco de Esquerda para, finalmente, a Capital ter a resposta que esta questão merece. Até 2020, todas as pessoas em situação de sem-abrigo da Capital vão ter uma resposta individual para que possam sair da rua. Ela está alicerçada na estratégia que tem tido melhores resultados a nível internacional e que recusa a caridade como auxílio único. Chama-se Housing First ou Casas Primeiro e até 2023 serão abertas 400 casas deste tipo na cidade de Lisboa. A resposta habitacional neste modelo é o princípio base do programa, mas ele inclui uma vertente de integração social mais vasta para que cada pessoa construa o seu próprio projeto de vida. A Casa é, sim, a premissa fundamental para construir um processo de autonomização garantindo os restantes direitos. Assinala-se a criação de uma Bolsa de Emprego, mas também que se projetam programas de saúde geral, mental e oral, mas também um apoio permanente desde a empregabilidade à saúde, da formação à qualificação, à reabilitação e inserção na sociedade. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, ao contrário do que se tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos, numa lógica caritativa que poucos frutos deu, estamos hoje, felizmente, num momento de viragem. Iniciámos o novo ciclo com um novo paradigma e este coloca a pessoa em situação de sem-abrigo no centro, dá-lhe as ferramentas necessárias e promove a habitação e formas de recuperação de empregabilidade, entre outras, sendo a promoção da habitação o cerne deste modelo. E, portanto, esperamos que as medidas adotadas em Lisboa possam fazer o seu caminho e que inspirem o cumprimento por parte do Governo da Estratégia Nacional. O combate à exclusão social tem de ser um compromisso claro e assumido por todos e por todas. E estes compromissos devem ser cumpridos rapidamente, pelo que se espera uma resposta contundente e de execução concreta por parte de todas e de todos, incluindo o Governo e as promessas que fez. Obrigada.